Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e estamos próximos da E3, então vamos falar de E3 né cara Tivemos algumas informações sobre a Microsoft agora, não nada concreto novamente, mas algumas coisas interessantes A gente comentou aqui sobre a questão deles divulgarem várias coisas antes da E3, como o Halo 5, como a questão da live, as melhorias todas da live A tirada do Kinect do bundle do Xbox One, todas as coisas positivas que eles poderiam falar na E3 E o Phil Spencer disse que eles fizeram isso justamente porque o show não está fechado e tem muita coisa para mostrar Isso é muito positivo, muito bom né, quanto mais coisas melhor, vocês já mostraram o Halo 5 antes, o que eles vão botar aí né cara E aí o Major Nelson, o Larry, ele é o cara das relações públicas da Microsoft, ele é o líder das relações públicas da Microsoft, o Major Nelson Ele disse que o que a Microsoft vai fazer no E3 nunca foi feito na história ainda, nunca foi visto uma coisa dessa no E3 Bom, a gente sabe que isso aí é o famoso discurso de João Kleber né, que ele fala todo dia que tem uma coisa inédita Mas vamos esperar, eu acredito nele, acredito sim, mas não vamos esperar, eu nem sei o que pode ser Tá te dizendo, eu não sei o que pode ser E a gente tem aqui algumas coisas que o Phil Spencer falou Vou ler a parada que o Phil Spencer falou, ó Algumas coisas vêm antes da E3, disse Spencer O show está ficando definido quando nós procuramos falar sobre o que vem antes Quando perguntaram, recente anúncio foram para economizar tempo e mostrar mais a E3 E o Phil Spencer disse, sim, quero fazer um show divertido, algumas coisas especiais que eu quero mostrar Então precisam mostrar algumas coisas antes, legal O que vamos ver na E3 A line-up da E3 parece boa, o line-up são jogos Há um par de coisas que a gente está tentando colocar, mas está vindo junto Ele continuou Eu sei que nunca vamos agradar a todos Tendo alguns novos parceiros no palco, alguns velhos amigos E saber que os jogadores do Xbox estão assistindo é divertido Aí perguntaram para ele se os assuntos, tudo da Microsoft antes teria vazado Ele disse que de jeito nenhum Bom, mesmo que fosse verdade ele não ia dizer Então isso a gente não pode levar em consideração, ele não pode falar Aí falou aqui Além disso, Spencer disse que embora ele também esteja muito focado no PC, nos jogos para PC Não vou ouvir nada do seu PC na E3 Falando em parceiros, eles vão trazer a Harmonix e a Ubisoft Legal Ah, e teve a questão da Rare Vamos lá falar sobre a Rare A Rare, galera Era uma empresa, uma desenvolvedora Que fazia jogos fenomenais no passado para a Nintendo normalmente Super Nintendo e Mi A4 Eles fizeram o Buds Cazoo e o Perfect Dark Eu acho que o Perfect Dark também O Killer Instinct foram eles E ficaram muito tempo fora, sem fazer nada E decaiu muito Os jogos da Rare eu conheci como se fossem jogos fodas assim E Decaiu muito E a Microsoft meio que ressuscitou a Rare E agora a Rare tem muitos projetos com Kinect E depois que o Kinect foi tirado do bundle do Xbox One E o jogo Kinect Sports Rival Que era o jogo mais forte que o Kinect teria agora no início Foi muito mal Vendeu muito pouco Inclusive a Rare Assim, isso foi falado por eles mesmo Que a Rare teve que demitir gente Por causa do fracasso que foi o Xbox O Kinect Sports Rival E aí eu acho isso Porque o Killer Instinct Não está sendo feito pela Rare Está sendo desenvolvido pela Double Helix Estava né Agora a Double Helix foi comprar pela Amazon É uma bagunça Mas tudo bem Eu acho que é um desperdício de talento Botagem para fazer um jogo para a Kinect A gente sabe que a maioria dos jogos Kinect São muito ruins Sabe É coisa casual Sabe A Rare pode fazer jogos fodas E aí tem esse momento aqui Finalmente algumas perguntas sobre Rare E os jogos para o Kinect Abre aspas Rare tem um monte de boas e próprias ideias Para o seu próximo jogo Diz Spencer Eu sou favorável a Rare trabalhar No jogo certo para o estúdio Eu não estou empurrando Para trabalhar em qualquer agenda específica Obviamente se referindo ao Kinect Aí não sabemos O próximo jogo da Rare É outro título para o Kinect Mas dependendo disso Existem mais títulos chegando ao Kinect Aí você vai ver Novos jogos para o Kinect Trabalhar a partir da plataforma Kinect Bom Eu Sinceramente Se a Microsoft for esperta Sinceramente Eles nem levam o Kinect Para o palco Não comente sobre o jogo de Kinect Porque ano passado Na conferência da E3 Eles não fizeram isso Não tinha jogo de Kinect Na E3 Então Eu espero que eles mantenham isso Porque Eles estão nessa nuca de bico Na Microsoft Claramente Tirar o Kinect Do bundle do Xbox Foi um ato desesperado De vender mais Xbox One E vai funcionar 100 dólares mais barato Vai funcionar Muita gente estava esperando Isso acontecer Se você quer saber Mas agora Eles ficam Numa situação complicada Com os desenvolvedores Que teve um monte De desenvolvedor Um monte de empresa Que estava fazendo jogo de Kinect Que ficou puta Que isso aconteceu E reclamaram no Twitter Em público Então eles ficam nessa Ou eles vão Fazem as coisas para o Kinect E aí o gamer Fica puto Gastar tempo na E3 Com o Kinect Vai ser um desperdício Não vale a pena Mas aí Se eles não fizerem isso Eles vão desacreditar O mercado do Kinect Ou seja O Kinect está na situação Muito ruim O Kinect está na situação Muito ruim Não sei Como é que vai ser Daqui pra frente Microsoft já falou Que não vai descontinuar O Kinect E não vai parar De apoiar o Kinect Mas o problema No Microsoft Não é você Apoiar o Kinect O problema São os desenvolvedores Que fazem os jogos Para o Kinect Eu já falei isso Em outros vídeos Para mim Kinect Playstation Move Playstation Camera Aquela porra de Projeto Morpheus Óculos Rift Se não tiver Estúdios dedicados Para fazer esses jogos Estúdios próprios Se a Sony pegar Comprar um estúdio Ou a Microsoft Comprar um estúdio Falar Não, você só vai fazer Jogo para Kinect Você só vai fazer Jogo para Move Morpheus Se não tiver isso Não vai para frente Não adianta Não pode depender De tanto para ir para isso Porque o investimento Inicial É monstruoso Porque o risco É muito grande Então as próprias donas Têm que fazer isso Coisa que não fazem Tá Assim, tudo bem O Kinect Mas não faz Tá entendendo Sei lá Dez, quinze jogos De Kinect por ano Feito Fosfare Que aí você E se fossem bons Tem que ser bom Se fossem bons Já vender E aí os tantos pares Vão se interessar Em desenvolver Para a plataforma Dessa maneira Não se interessam Então Não sei como vai acontecer Mas A E3 está prometendo Ser muito foda Estamos no dia 21 Então faltam Dez Dezoito 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 Dezenove Dias Para as conferências Da E3 Haja coração Haja coração Fica ligado no meu Twitter No meu Facebook Na época da E3 Tudo aqui na descrição Porque eu vou ficar falando lá direto Não vai dar para transmitir ao vivo Eu não consigo Eu não consigo Eu tenho que me concentrar Na E3 Fico ali Eu boto na sala Fica eu e meu irmão ali Pá assistindo Eu vou ficar no Twitter No Facebook Vou Mas não dá para transmitir Eu vou mandar os links Das transmissões Sempre quando tiver Então fica ligado no Twitter No Facebook Que eu vou mandar Quando for De todas as conferências E eu vou fazer vídeo Falando sobre todas as conferências Aqui também E tudo que for de relevante Essa e3 vai ser foda E a gente vai ver Muita coisa maneira Tá bom? Galera Muito obrigado A todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever No meu canal Vídeos novos Todos os dias Em vários horários Clica no gostei E adiciona esse vídeo de favorito Se você gostou Muito obrigado A todo mundo que assistiu Galera Até a próxima Com mais um jogo Com mais um vídeo Valeu